Isso que aconteceu de manhã. Duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio no bairro Montserrat, a área nobre aqui de Porto Alegre. Um sargento da Brigada Militar que estava num carro do Ministério Público a serviço, estava inclusive a Paisana, sem o fardamento, ele foi atacado por criminosos e revidou. Um ônibus que passava pelo local foi atingido por disparos e o motorista escapou. Ouro 3, veja aí. A tentativa de assalto foi contra esse veículo que pertence ao Ministério Público. Ele estava parado em frente a um prédio na rua Fabrício Pilar, no bairro Montserrat, quando aconteceu o ataque. O condutor, o sargento da Brigada Militar, Roberto da Rosa Benítez, estava a serviço quando dois homens tentaram roubar o carro. Ele reagiu e trocou tiros com os criminosos. O policial foi baleado nas pernas e os homens conseguiram fugir em uma caminhonete. No chão foram encontradas cerca de nove cápsulas. Como a gente estava nas proximidades, deslocamento de imediato. Se deparamos com um indivíduo baleado, né, que posterior foi identificado como tendo um colega no primeiro sargento da Brigada. Durante a troca de tiros, esse ônibus que faz a linha Rio Branco, da empresa Carris, foi atingido. Ele passava pela rua Marilã, que fica ao lado. No momento em que o ônibus foi atingido, havia cerca de 40 pessoas aqui dentro. Aqui da porta a gente consegue ver que o tiro atingiu primeiro o vidro, que fica bem ali atrás da cabeça do motorista. Ele acabou atravessando a porta de entrada do veículo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Começamos a escutar alguns estampidos pela rua. E aí a gente deu uma olhada ali para a esquina da Fabrício Pilar, não visualizamos nada. Continuei acelerando o ônibus em direção aqui à parada. E aí escutei mais um estampido atrás de mim. Senti aquele monte de caco de vidro saltando pelo banco ali, pela minha orelha, até ficou uns cacos ainda. E aí parei na parada e estourou os vidros. Moradores se assustaram com a quantidade de tiros disparados. A rouba a carro é frequente. É frequente. Agora tiroteio assim, já acho que é o segundo. Estou aqui há seis anos, sete anos, é o segundo. Tchau, tchau.